A Valéria Santana está no drive-thru do Parque Governador. Augusto Franco nos traz mais informações. Valéria, já tomou sua vacina, Valéria? Já tomou a segunda dose? Como é que você está com relação à sua vacinação, minha querida? Agora sim, boa tarde pra você, Valéria. Boa tarde, Sérgio. Pois é, a gente acaba revelando a nossa idade, né? Quando a gente fala sobre vacinação, mas eu já tomei minha primeira dose e tô bem ansiosa pra poder receber a segunda também, viu? Tô assim, igual a você, já com o braço prontinho. Lembrando que a gente tá aqui no Parque Augusto Franco, né? Governador Augusto Franco, mais conhecido como Parque da Cementeira. E como a gente pode observar, olha só, o movimento tá bem tranquilo. As pessoas estão aqui chegando nas mesas montadas para a primeira e segunda dose. Lembrando que desde ontem, pessoas com 27 anos estão se vacinando contra a Covid-19 aqui em Aracaju. Amanhã começa a turma com 26 anos e segue aí até a sexta-feira. Como você disse, primeira dose e segunda dose deve ser feita por todo mundo pra que se tenha aí a imunização completa. E sobre essa segunda dose, a gente vai conversar daqui a pouco com a Secretaria de Estado da Saúde, a Mércia Feitosa, que vai trazer todas as informações, inclusive esse alerta aí com relação à segunda dose. Porque as pessoas não estão comparecendo não, viu? Tem mais aí de 60 mil pessoas que não voltaram ainda pra segunda dose. Enquanto eu, você e outras pessoas estão bem ansiosas aí. Essas outras pessoas que já deveriam ter tomado a sua segunda dose não compareceram. A gente vai fazer esse alerta já já. É, Valéria, achei que você nem tinha tomado a sua primeira vacina ainda. Você com essa carinha de 20 e poucos anos, achei que você... É verdade, tá super bem. Achei que você não tinha nem tomado a primeira. Meus parabéns, querida. Mas tem outra coisa também, Valéria e minha gente, é o seguinte. Há pessoas aí que estão receosas com a segunda dose. Porque teve reação na primeira. Mas minha gente, eu próprio já conversei aqui no Balanço Geral, conversei várias vezes lá na Nova Brasil FM, 6 da manhã no Nova Manhã, sobre isso. Tem reações. Eu tomei, por exemplo, vamos usar só um exemplo, antigripal. Tomei antigripal recentemente. Eu tive todos os sintomas da gripe. É natural, porque aquilo ali é algo que entra no nosso organismo, algo absolutamente estranho. Tem que haver... Pra tudo tem reação. Entende? Vou tomar meu café maratá delicioso. Tem uma reação. É? É claro que tem reação. Eu pego aqui o café. Aí tem gente até que pergunta, mas será que você tá com café mesmo, Serginho? Tá? Então pronto, aqui ó. Pronto, aqui ó. Café delicioso. Vou ter uma reação maravilhosa. Por quê? Porque vai entrar algo em meu organismo. É como você tomar a sua dose da vacina. Hum. Covid-19, exatamente isso. Se não, não tem como. Qualquer coisa que você faça tem reação. Então, eu sugiro a você, por gentileza, você se informe melhor, você tenha todo esse entendimento, essa consciência. Vá tomar a sua segunda vacina. Isso é importante pra todos nós. A vacina, ela precisa ter essa capilaridade. Ela precisa alcançar todo mundo. Entende? E de certa forma, não vai resolver absolutamente nada se você não tomar a sua segunda vacina. Eu estou ansioso pra minha segunda. Eu tomei a primeira, não tive nada. Zero, 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 zero de reação. Portanto, não se intimide, não se assuste, não tenha medo, não tenha receio. Vá e tome a sua segunda dose. Beleza? Eu falava pra você sobre a importância da vacina contra a Covid. Quem já tomou a primeira dose, por favor. Valéria Santana. Temos que conclamar as pessoas. Ah, aqueles que têm receio. Pois é, mas eu tive uma reação, né? Uma reação muito forte, muito violenta. E eu não sei se eu posso tomar, se eu devo tomar. Mas é assim a reação. Ela é necessária, gente do céu. É até positiva no que se refere a desenvolver aquilo ali. O produto, né? A vacina, ela terá efeito, ela terá ação e terá reação também. Valéria Santana está conosco atualizando direto do Parque Augusto Franco. Por gentileza, Valéria. Pois é, Sérgio. Enquanto tem muita gente aí já ansioso pra tomar a segunda dose, mais de 61 mil pessoas aqui no estado de Sergipe não compareceram para a segunda dose. E aí a gente vai conversar sobre todos esses detalhes agora com a Secretaria de Estado da Saúde, Mércia Feitosa. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. A gente tem que chamar a atenção das pessoas, né? Muita gente não compareceu aí para a segunda dose. Isso por falta de informação ou por medo? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Eu quero acreditar que seja a falta da informação. O medo, quem fez a primeira perdeu o medo. Eu acho que assim, talvez entender que a primeira dose é suficiente pra estar imunizada. Algumas pessoas tiveram reação e às vezes está com receio de revoltar por causa dessa reação vacinada. E aí a gente esclarece que nem sempre a segunda dose terá as mesmas reações e são reações vacinais que são esperadas e que são passageiras. O importante mesmo é você se proteger de uma doença que tem a sua gravidade. Lembrando, né, Mércia, que pra imunização completa tem que ter a primeira e a segunda dose. Exato. Então a segunda dose ela é determinante, né? Então é assim, a pessoa ela só vai alcançar aquela imunidade que é esperada, que foi avaliada em todos os estudos com a segunda dose. Uma dose só você tem a memória, né? Você começa a produzir, tem uma proteção, mas a segunda dose é aquela que ela vai garantir que a pessoa realmente está imunizada. Lembrando que quem tomou aí a Janssen é a única vacina de dose única. Todas as outras pessoas que tomaram as outras vacinas, ela tem que voltar aí com três meses. O que é que o governo vai fazer com os municípios pra poder localizar essas pessoas? Vai ter uma pressão, vai ter uma operação pra que essas pessoas sejam vacinadas? Então nós nos reunimos, né, semanalmente com os secretários de saúde, né, através do COSEMES. Então nessa semana uma das pautas foi justamente esse, a ausência do retorno das pessoas pra fazer a segunda dose. E é necessário, né, a premissa agora é qual estratégia utilizar. A estratégia principal será de busca ativa. Todos os municípios, eles têm o registro de quem fez a primeira dose. O registro com endereço, com contato, então tem que sim ir buscar essas pessoas, né, explicando, utilizar a mídia como vocês, nossos parceiros. Então assim, é fazer uma mobilização de comunicação, intensificar dentro dos territórios a importância de fazer a segunda dose. Porque eles estão com as vacinas no município, né, a vacina não tá no estado, ela é disponibilizada. Então tá no município, o município só pode utilizar pra segunda dose e essa pessoa não tá indo buscar. Então a gente faz aí o apelo pra que você que tomou a primeira dose volte pra poder tomar a segunda dose. Porque só assim você vai tá 100% imunizado. E lembrando também, né, Sérgio, que aí Aracaju, a partir de amanhã, começa a vacinar pessoas com 26 anos. O ano passado e esse ano foram dias de muito medo, né, pra algumas pessoas aí de terror mesmo. E claro que é com a vacina que a gente vai conseguir amenizar tudo isso que a gente tá vivendo, que a gente tá passando. Verdade, muito obrigado Valéria, muito obrigado secretário. E sempre lembrando que essas reações, elas são absolutamente naturais, na medida em que seu sistema imunitário, ele se manifesta exatamente em função já da ação da vacina em nosso organismo. É muito fácil entender. Então a gente precisa lembrar, até de maneira didática, que você não tenha qualquer tipo de receio. Não tenha receios. Pode acontecer. Há casos em que não acontece, você tem zero de reação. E há outros casos que você tem reações até típicas de uma gripe. Ah, será que aconteceu alguma coisa? Não. Isso pode... Eu já tomei várias vacinas, por exemplo, tomei vacina contra febre amarela, indo pro exterior. Eu fiquei dois dias de cama pela reação. Então, são esses efeitos que acabam acontecendo. Repito, essas reações, elas são naturais. Não tenha qualquer tipo de receio. E tome, por gentileza, a segunda dose. Ela é mais que necessária. Ela é fundamental. Ela é fundamental.